Oi, oi, amores! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje a gente vai fazer junto essa massa de crepe profissional, que é uma delícia. Rende aproximadamente 20 crepes. Você pode rechear tanto com doce quanto com salgado. Vem comigo, coloque no copo do liquidificador 500 ml de leite, duas xícaras de farinha de trigo. Aqui eu estou medindo de meia em meia, por isso que parece mais, tá? Mas são duas xícaras. Duas colheres de sopa bem cheias de amido de milho. A maisena, né? Ou a marca que você tiver aí. O amido de milho é muito importante para dar crocância no crepe, então é indispensável. Adicione também uma colher de sopa de açúcar. meia colher de chá de sal, não vai muito porque também vai queijo parmesão ralado. Aqui, ó, uma colher de sopa de manteiga ou óleo, da sua preferência. E duas colheres de sopa de queijo ralado. Agora, gente, uma dica legal. O ovo, vocês vão bater a gema no liquidificador. Vão adicionar aqui também meia colher de sopa de fermento químico. E a clara vai ser batida em neve para adicionar separadamente. Agora é só misturar levemente a clara em neve na massa batida do liquidificador. E fazer o seu crepe. Pode ser feito tanto na máquina de crepe quanto na sanduicheira. Ou mesmo fazer mini panquequinhas na frigideira para rechear. Gente, essa massa é uma delícia. Aqui, eu vou untar a máquina. Preencher com uma camada da massa crua. Em seguida, adicionar o recheio. Eu vou colocar um pouco de carne seca com queijo para mim. E os outros são do fio. E cobrir com uma leve camada de massa novamente. Agora é só fechar e esperar dourar. Gente, uma novidade dessa massinha. É que por ter clara em neve, não precisa colocar muita massa para que ela fique cobertinha. Ela fica bem coberta com uma fina camada. E fica muito crocante porque leva amido de milho. Eu vou deixar aqui no card, essa mesma receita com a máquina profissional para vocês. Pode ser guardado tanto no freezer quanto na geladeira. Espero muito que tenha gostado. Beijos e até o próximo vídeo.